As mulheres estão enlouquecidas com essa receita. Agora que descobri, parei de comprar no mercado. Pior que eu parei mesmo, Nair. Não compra mais? Não, agora eu sei fazer. Por que eu vou comprar? É ruim. O que é isso aí? Isso aqui eu vou mostrar pra vocês o que eu vou fazer já, já. Vamos seguir aqui o passo a passo. Fiquem ligadas. Tenho aqui praticamente quase um litro de água. E ó, ela tá fria. Nós vamos colocar aqui, esse daqui é hortelã, Nair. E aqui, pessoal, nós temos 40 gramas de hortelã. Parece que é pouco, você viu tanto? Nossa, isso que eu ia falar. É que ela é levinha, né? É levinha. O que nós vamos fazer agora, Nair? Vou colocá-la no fogo e vou deixar ferver pra estar soltando as propriedades na água. Se for fazer um chá, qualquer coisa, você não ferve, né? É outro procedimento que eu não vou falar agora. Vou falar só uma outra dica. O fogo tá ligadinho e agora a gente vai deixar ele ferventar. Agora, pessoal, eu vou pegar aqui o meu sabonete. Eu peguei esse daqui, o Protex, porque ele é muito bom. Ele é 99,9% das bactérias e do vírus da Covid-19. Elimina. Olha! Pode ser outro sabonete também? Também. Mas eu prefiro... Pra essa questão que eu vou fazer, eu peguei esse daqui, que é muito bom. Então, vamos lá. Força no muque. Rala, rala, rala com essa parte mais fininha aqui, ó. Todo aqui raladinho. Nós vamos deixar aqui de lado, porque a gente vai esperar ferver a nossa água lá, tá? Então, com hortelã. O nosso chá de hortelã aqui, que é só água, já ferveu. Já ficou todas as propriedades aqui. Olha como ele ficou bem verdinho, tá vendo? Então, a gente vai passar aqui pra uma panela maior. Somente a água. Essas folhinhas aqui, ó. A gente vai descartar. E vamos colocar o sabonete aqui dentro. Essa dica é um sabonete íntimo. Então, o hortelã, ele vai tirar aquelas coceirinhas, as partes íntimas, sabe? Eu vou levar ao fogo e vou mexer aos pouquinhos, até dissolver todo esse sabonetinho aqui. Agora aqui, eu tenho 500 ml de água em temperatura ambiente. Vamos aqui acrescentar, pessoal, 3 colheres de sopa de vinagre de álcool. Que ele é bactericida, é pra ir pra estar tirando os fungos, sabe? Continua aqui mexendo, misturando tudo muito bem. Eu tenho aqui o shampoo, ó, de glicerina. E eu vou estar utilizando aqui duas colheres de sopa. Vou colocar aqui uma colher de sobremesa de bicarbonato de sódio, tá? E essa daqui, pessoal, olha, é um litro, tem quase um litro e meio aqui de sabonete íntimo. Vai lá tomar o seu banho, pega um pouquinho. Se você deixar de um dia pro outro, ele vai ficar mais potente, mais, né, cremosinho. Aí você deixa, põe no potinho, pote grande. Toda vez que escreve assim, ó, sabonete íntimo, né, essa pessoa vai passar no cabelo. E não é pra parte de cima, é pra parte de baixo. E aí você vai estar fazendo essa higienização. Em produtos caseiros, você faz o seu. Então é isso. Eu vou deixar ele aqui esfriar. Quando eu for tomar banho, eu vou estar utilizando. Porque eu já tô usando faz tempo. E às vezes eu troco o shampoo. Eu coloco um cheirinho mais gostoso de ervas. E assim você faz como você achar melhor. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Beijinho, beijinho, vassourinhas. E deixa aqui que eu vou dividir esse aqui pra mim, pra Beth e pra Nai. Fui!